Este programa é livre para todos os públicos. Santa Rita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, se a dor no peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora da aflição, encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, ilumina e a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, se a dor no peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Começamos mais um programa Canção Nova Sertaneja. Que alegria entrar na sua casa, por isso peço licença para esse momento, licença para entrar aí na sua casa, seu rancho, fazenda sítio, seja lá onde você estiver acompanhando mais um programa Canção Nova Sertaneja. Hoje de modo especial, um programa que eu tenho certeza que vai mexer muito com você, que fala de fé, fala de devoção de uma santa tão querida para nós, que é Santa Rita de Cássia. Nós tivemos aí já esse programa encantado em seu início pela voz de Marília Mello. Que beleza, que coisa linda essa canção na sua voz, minha irmã. Bem-vinda. Muito obrigada. Grande alegria estar aqui pela primeira vez no Canção Nova Sertaneja. E nesse dia especial, um dia da santa que eu mais amo, que é a Santa Rita. Eu sou muito devota de Santa Rita. Que bacana. Alegria grande estar aqui, viu? O povo sertanejo, eu tenho certeza que está vibrando pela sua presença aqui também, viu, Marília? Obrigada. Também com a gente aqui, Roberto, querido, Deus abençoe. Roberto Oliveira, primeira vez também no Canção Nova Sertaneja, bem-vindo. Primeira vez no Canção Nova Sertaneja, uma alegria muito grande estar aqui. Canção Nova é o lugar de bênção, né? Então, só estar aqui já está nos áreas da graça. Vocês estão em casa, são abençoados, obrigado, viu, pela participação de vocês. Daqui a pouco a gente conversa e canta mais. Quero apresentar um pouquinho do tema para você. Hoje, Santa Rita de Caça, ela que dizia, nada é impossível para Deus. Qual é o seu impossível? Qual que é o seu impossível de hoje? O que você quer pedir a intercessão de Santa Rita? Não vamos perder oportunidade, não. Rasga o coração diante dessa santa que já tem milagres espalhados por todo esse Brasil, por esse mundo afora. E hoje nós queremos levar um pouco a mais essa devoção, que inclusive já é cultivada de forma muito grande por nós sertanejos, né? Mas vamos lá, vamos juntos viver bem esse programa de hoje. Como eu disse e repito, qual é o seu impossível? Qual é a realidade na sua vida hoje que você precisa de uma intervenção do céu? Pelas mãos aí de Santa Rita. Essa frase, nada é impossível para Deus, é uma frase de Santa Rita que hoje é o tema do nosso programa. Para que a gente possa aprofundar, entender um pouquinho mais, eu convido você a acompanhar a SVT, que diz um pouquinho da história dessa santa que a gente vai hoje pedir a sua intercessão. Confira aí. Olá, eu sou o Ralf Batista, diretor do filme de Santa Rita, produzido pela dramaturgia da TV Canção Nova. Realizar esse filme foi uma experiência muito desafiadora, né? A história de Santa Rita se passa ali na Idade Média, então a gente precisava buscar locações, castelos e edificações bem parecidas com a época dela. Foi muito desafiador, mas o mais bonito é enxergar que a história de Santa Rita leva muita identificação para as pessoas que estão em casa, né? Uma mulher que casou, que teve seus filhos, mas que teve muitos desafios na sua vida, tanto com o marido que assassinava pessoas e assim como os filhos, e onde ela orou para Deus, para que Deus levasse seus filhos ao invés deles caírem no pecado. Então é uma história muito forte, a repercussão do filme foi muito grande, porque a gente vê o quanto as pessoas são devotas com Santa Rita e o quanto a devoção dela é grande. Eu posso até dizer pessoalmente, a minha mãe chama Rita e essa devoção veio muito lá de casa. A minha mãe, certeza que não sabe por completo a história de Santa Rita, mas ela já trazia a referência ali a referência dela e se espelhava nela até mesmo para levar os desafios da sua vida, do dia a dia, de ser esposa, de ser mãe, sempre se espelhando em Santa Rita. E eu quero convidar você a assistir esse filme acessando no Canção Nova Play. Graças a Deus é o filme que a TV Canção Nova produziu que mais teve alcance e foi uma honra realizar esse trabalho e também colhemos muitos testemunhos, tanto da equipe quanto do elenco e assim como de pessoas que até hoje nos encontram, nos enviam mensagem dizendo que fizeram uma experiência com Santa Rita através do filme produzido pela TV Canção Nova. E desejando mais ainda me unir a ele por esse amor de sacrifício, ele veio se unir a mim. É isso aí, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Quero acolher com muito carinho esses músicos que vieram aqui, não são sertanejos, pelo menos assim, não cantam música sertaneja por aí, né? Mas hoje tiveram a oportunidade de estar aqui e daqui a pouco nós vamos sim lançar uma proposta para vocês cantar um trechinho de sertanejo aqui, tá? Olha, que desafio! Olha o desafio! Olha, vamos começar com o desafio, né? Marília Melo, nascida e criada em São Paulo, iniciou sua história na música católica na adolescência, cantando nos encontros jovens, nos retiros, santas missas e grupos de orações. Era início da sua caminhada com o Senhor Jesus no ano, peraí, era início da sua caminhada com o Senhor Jesus. No ano de 2001, foi convidada a fazer parte da banda Eu Chamar. Isso! É, isso aí. Banda da região do Embu das Artes, em São Paulo, onde viveu tempo de crescimento espiritual e musical. Com a banda, participou de festivais de música e chegou até a gravar uma coletânea da Diocese. No ano de 2007, como resposta ao Senhor, a banda passou a ser projeto solo, Marília Melo, é isso? Exatamente! Bacana! E com o fruto dessa longa caminhada servindo o Senhor e hoje está aqui no Canção Nova Sertaneja, nos abrilhentando. Sabe como que eu te conheci? Já faz tempo que você está cantando por aí, mas eu conheci a partir de uma música que você lançou, se não me engano, há dois anos atrás, o Sangue, Pelo Sangue? Pelo Sangue de Jesus, lancei em 2020. Que música linda! Você me conheceu, então, agora. Foi, porque o tempo... Na pandemia, nós lançamos essa canção, Pelo Sangue de Jesus. Fortíssima! Música de cura e libertação, viu? Exatamente! E vocês têm o Ministério, né? De cura e libertação. Sim, graças a Deus. Sou chamada pelo Ministério de cura e libertação. Na verdade, o meu ministério começou na igreja, mas propriamente no grupo de oração. Então, Deus foi nos movendo, nos conduzindo nessa direção de cura, de libertação, de canções mais fortes, de oração. E é isso. Bacana! Quando você lia, passava um filme na minha cabeça, na minha história, né? De como Deus, Ele é generoso conosco, né? Desde o início, Deus faz obras maravilhosas. E quando a gente persiste, quando a gente não desiste, Deus vai fazendo a cada tempo na nossa história. Nós vamos amadurecendo e Ele vai cumprindo as suas promessas em nossas vidas. É verdade. Eu fico muito feliz. Vai nos levando por cada caminho que a gente nem imaginava, né, Marilene? Exatamente. Jamais imaginaria... É verdade. Nós, acredito que você também, né? Jamais imaginaria estar aqui ou em tantas outras oportunidades que Deus vai abrindo, né? Mas quando... Eu percebo que quando nós somos fiéis, quando nós esperamos, quando vivemos as demoras de Deus, as podas do Senhor, nós vivenciaremos aquilo que Deus tem para nós. Assim como Santa Rita, né? Que tinha um grande sonho de dar a sua vida para Deus, de ser freira. E ela teve que esperar uma vida inteira, teve que casar, ter filhos e depois ela experimentou, porque foi fiel a Deus, experimentou daquilo que ela realmente queria, daquilo que era sonho dela. Então é isso. A nossa história, ela precisa ser marcada pela perseverança e fidelidade a Deus. Bacana, olha que mensagem linda que Marilene trouxe para nós já nesse comecinho de programa. E você, fala um pouquinho da sua história, Roberto, para nós. Opa, sou carioca, com esse sotaque que entrega, né? Começo a falar, são 25 anos já de missão. Graças a Deus. Essa comunidade é a Associação dos Povos, no Rio de Janeiro. E nós temos a Frente de Evangelização, que é o Ministério Renova, do qual eu faço parte, apesar de eu morar já há 14 anos em São Paulo. Sim. E tem o Trabalho Social, que é o Projeto Vim de Amim, onde atendemos 100 crianças de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Olha que bacana, um projeto social. Isso. São crianças que passam o período da manhã estudando e depois vão para lá ter aula de arte, de teatro, de informática e tal. Vocês sabem que a realidade do Rio de Janeiro é muito difícil. E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem 100 vagas hoje no projeto. Acho que se tivesse 100 mil, tinham 100 mil crianças lá. Meu amigo. É muita gente que precisa. E o braço da evangelização, mesmo depois vindo para São Paulo, vem muita canção nova. E espalhando aí pelo Brasil. Aonde o Senhor nos chamar, a gente vai, né Maria? Bacana. A gente dá o nosso sim. Olha. O resto é com ele. Isso mesmo. Eu já peço para a produção, enquanto eles estiverem falando aí ou cantando, já colocar o contato deles para a evangelização, né? Para que as pessoas possam encontrar, enfim, o produtor, agenciador e já levar eles para a sua paróquia, para os seus eventos aí que vocês estão à disposição para a evangelização. Vivem disso, né? Vivem para evangelizar. Sempre. Graças a Deus. Meu querido, enquanto você canta para nós, eu quero trazer aqui duas convidadas queridas, brilhantes, que vai nos aprofundar um pouquinho mais. Com testemunhos de Santa Rita de Castro. Canta aí para nós. Glória a Deus. Vamos cantar. Maria passa na frente. A gente já começa nesse início de programa, é pedindo que Nossa Senhora vá conduzir. aonde você estiver, se a mãe estiver à frente dos seus planos, da sua história, da tua vida, ela vai trazer junto com ela o Filho Jesus. E aí você vai ver como vai ser uma bênção. Maria passa na frente, abrindo estradas, portas, casas e coragem. Peça a mãe. Maria, indo à frente, os filhos sempre estão protegidos, pois seguem a mãe. Maria passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuidar de tudo, pois tens poder. Maria passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Mãe, cuida de tudo, pois tens poder. Maria passa na frente, vai pedindo. Vai pedindo. Retira mágoas, rancores, tristezas e tentações. Peça a mãe. Maria passa na frente, vai ajudando, cuidando, curando seus filhos. Maria passa na frente, vai pedindo. Maria passa na frente, vai pedindo. Maria passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Mãe, cuida de tudo, pois tens poder. Maria passa na frente, vai pedindo. Maria passa na frente, vai pedindo. Maria passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Mãe, cuida de tudo, mãe cuida de tudo, pois tens poder. Segura a mão e confia, diz assim. Maria passa na frente, vai pedindo. 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 Roberto Oliveira. Roberto Oliveira. Rozeirão, hein, companheiro? Opa. Coisa linda. Senhor. Amém. Maria passa na frente, a canção é sua? Sim, sim. Bacana, linda. Fiz há uns dois anos atrás. Muito bonita. Ô Jonas, cada minuto que você parar de tocar esse violão é 100 anos de purgatório pra você, viu, companheiro? Toca esse trem aí, hein, rapaz? A gente brinca, né? Mas é porque eu gosto tanto. Pá, nossa, é tão gostoso o programa com fundinho, né? Gente que é musical, né, Maria? Mas olha só, gente, elas chegaram, minhas queridas convidadas de hoje. Bem-vinda. Deixa eu olhar o nome certinho aqui pra eu não errar. Nilva, Nilva Pedreira, é isso? Nilva Pedreira. Isso mesmo. Bem-vinda, Nilva. Sim, muito obrigada. Eu vou perguntar se você é devota de Santa Rita, que eu já sei que você tá aqui. É porque tem amizade, né, com ela, né? Muito. Nós somos muito amigas. Que bacana. Veio de onde? Taubaté. Taubaté. É casada, tem filhos? Sou casada, sim. É a nossa capela, da nossa chaca, eu falo nossa porque não é minha, é nossa. Sim. Numa área rural, no bairro do Mangaló. Maravilha. E o nosso padre tá aí, nos acompanhando, o Luiz Paulo. Luiz Paulo, já veio aqui outros programas. Daqui a pouco vamos chamar ele pra dar a bênção pra nós. Com certeza. Bem-vinda, querida. Obrigada. E a nossa querida Rosimari Romeiro. Bem-vinda, Rosimari. Muito obrigada pelo convite. Fala um pouquinho de você, quem você é? Eu sou a Rosimari, moro em Pindamonhangaba, participo da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, onde o meu paroco é o Padre Cléber Rodrigues da Silva. Bacana. Manda um abraço pra ele, o paroco. Um abração, Padre Cléber. Tô aqui, ó, representando a nossa paróquia, hein? Isso. Muito bem. Querida amiga de Santa Rita, Nilva. Me conta, como que surgiu essa amizade? Qual é o seu testemunho com Santa Rita? Então, o meu testemunho são vários. Ah, é? Muitos. Porém... Como começou? A gente vai contar, sim, alguns deles, né? Claro, até porque o programa é curtinho. O primeiro milagre, né, que Santa Rita fez, assim, na minha vida, é... Eu estava desempregada fora do... fora do ramo do comércio, há uns 15, 20 anos, e eu pedi pra que Santa Rita, que se eu conseguisse um trabalho, eu construiria uma capela pra ela. Isso não é troca, e sim um carinho muito grande por ela. Sim. Passaram-se três dias, eu fora de serviço, há 15, 20 anos. Sim. Três dias apenas, eu fui chamada pra trabalhar. Meu Deus! Três dias apenas. Três dias apenas. Rápido. Porque Santa Rita, ela é... Ela ouve mesmo as nossas pedidas, as nossas orações, se for do nosso merecimento, é claro. Claro, de acordo com a vontade de Deus. E por conta disso, eu construí uma capela pra ela, na... Eu falo nossa chácara, porque nesse mundo nada é meu, é tudo nosso. Sim. E começou a ter missa todos os anos, aí por conta da pandemia parou, né? Sim. Não pôde ter mais. E o padre, muito carinhoso, se propôs a celebrar na igreja mesmo, na comunidade Santa Cruz do Mangaló. Sim. Aí o ano passado já teve, né? Assim, a área... Foi assim... Livre, né? No pátio da igreja. Esse ano já está marcado também, graças a Deus. Com muito carinho, ele foi... Olha, vamos fazer. Não é porque tá pandemia que nós vamos parar. Então tá tendo lá na comunidade Santa Cruz do Mangaló. O testemunho lá mesmo, na capela, é o vizinho do lado, que estava com muita dor na perna. Ele estava chorando de dor, porque ele tem muito problema sério. E a capela estava fechada, porque eu não me encontrava lá. A esposa dele foi até em frente rezar, porque ela não sabia mais o que fazia, porque nenhum remédio estava resolvendo o problema. Ela foi lá, rezou em frente à capela, com a capela fechada. Ao voltar pra casa dela, ela chegou lá e ele falou que não estava sentindo mais nada. Ô, para a bênção de Santa Rita. Olha que beleza. É assim. Santa Rita, realmente, ela ouve as nossas orações. Graças a Deus. E o outro testemunho, também, é uma senhora que mora um pouquinho pra frente da chácara. Sim. Que passou lá também, de manhãzinha, ela falou que estava até meio escuro. Sim. E parou pra rezar pra uma netinha dela, que morava longe da casa dela. Sim. Que estava muito ruim, com febre, os médicos não sabiam o que era. E ela rezou pra Santa Rita, parou em frente à capela e pediu. Ela falou assim, eu até chorei, porque estava fechada, mas eu sabia que ela ia me ouvir. Olha que bacana. E Santa Rita ouviu o pedido dela. Sim. E quando foi assim, na hora do almoço, a filha dela ligou e falou, Mãe, a neném melhorou da febre. Olha que benção, né? Não tem mais nada. Graças a Deus, né? Então, são infinitas as graças recebidas. Então, olha, Santa Rita, ela teve pressa e quis atender o seu pedido o mais rápido possível, porque também ela é esperta, né? Sim. Ela sabia que a partir disso, tantas outras coisas, a partir da sua docilidade e sua fé. Sim, com certeza. Que bacana. E a gente já fez várias missas lá, né? E se Deus quiser, em breve, poderemos fazer novamente assim que essa pandemia estiver passada. Passado, porque a gente tem que respeitar também. Tá certo. Tem que ter amor, tem que ter carinho, mas tem que estar respeitando tudo certinho, né? Tá certo. Bacana. Vamos rápido. Ó, já chegou na hora do intervalo. Esse programa passa ligeiro demais, minha gente. Produção, por favor, vamos recorrer a mais 30 minutos aí pra direção. Você tá rindo, né, Tiaguinho? Um abraço pra Dona Narinha, sua mãezinha. Certamente ela é devota de Santa Rita também, né? Quem vai cantar pra nós? Marília? Vai cantar qual música, Marília? Sou um milagre. Sou um milagre. É, vamos cantar. Tudo a ver com Santa Rita, né? Com aquilo que a irmã tá partilhando aí. Maravilha. Milagres pelas mãos do Senhor, pela intercessão de Santa Rita. Amém. Vamos juntos. Já a gente volta. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Amém. 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 Que cuidar de você e jamais se esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer quem Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim É pra você esse ar e vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Tá chorando porque se você tem um Deus Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer quem Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse ar e vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Receba da bênção Não chore Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Que vai acontecer Não chore Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme E tudo vai passar. E nós estamos de volta, segundo o bloco do programa Canção Nova Sertaneja. Que canção linda, vontade de você repetir essa música umas 18 vezes, viu companheiro? Que beleza começar um programa desse, com essa devoção tão forte à Santa Rita. É um programa profundo hoje, com essa canção. Porque nós somos, de forma específica, falar aqui do povo sertanejo, é um povo muito sofrido. É um povo que vive muitas realidades, muitas vezes não tem alguns privilégios. Tem que correr atrás de tudo, levantar muito cedo. E é um povo que é muito sofrido. E também é um povo de muita fé. Somos um povo de muita fé, o povo sertanejo. Como a nossa irmã Neiva estava falando no primeiro bloco, o povo passava na frente da capelinha, mesmo que a porta fechada fazia oração, e a santa ouvia, ouve. É assim mesmo, nós somos um povo de muita fé. Por isso que o Canção Nova Sertaneja faz questão de trazer esses temas para você. Somos um programa musical, um programa de conteúdo, um programa cultural, um programa que traz muita coisa. Mas sempre a fé precisa estar no Canção Nova Sertaneja. Porque essa é a nossa missão, levar a fé ao povo sertanejo. E hoje, pedindo a intercessão de Santa Rita. Faça essa oração junto comigo, você, homem ou mulher de fé. Presente agora, neste momento, quando eu fazer um silêncio, o seu pedido a Santa Rita. Vamos juntos. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro, no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. Faça o seu pedido a Santa Rita. Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, meu pedido, por vós, que sois tão amada por Deus, certamente será obtido. Dizei a nosso Senhor, que me valeria da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes. E para cantar na terra e no céu, a divina misericórdia. Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Santa Rita, rogai por nós. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus, Santa Rita, que cuidar de você e jamais te esquecer. É isso aí. Chorando por quê? Tem um Deus do nosso lado, um Deus tremendo. Queria que vocês ficassem de pé apenas um minutinho. Falei que ia ter um desafio. É verdade. E olha só, se fosse para combinar, não seria desafio. Então, vocês não sabem qual é a música, vocês não sabem o tom. Só sei que vai ser certamente. Já o produção, o direção, deixa comigo agora. A gente não sabe mesmo. Se falar aqui no ponto, eu não vou ouvir. Dá o tom do milagre. Como é que você cantou ainda há pouco? Som milagre. Som milagre. Dá o tom da Marília, porque nós precisamos dar o tom dela. O tom dela, nós vamos fazer aqui um conjunto de vozes. Vamos abrir. Vai lá. Canta para nós. O refrão. Vai lá. Nunca. Ah, o refrão? Vamos pôr o refrão. Vai lá. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. E aquilo? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eita coisa boa. Bom demais. Olha só. Venceram o desafio com aplausos. Pessoal que está aí no fundo gostou ou não? Eu ia ficar quietinha. Rosemar, querida, sua vez, minha santa. Conta aí. Vamos lá. Sua experiência com a sua amiga, Santa Rita. Qual o testemunho que você tem para contar com ela? Então, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. E o padre Kleber me convidou para ser coordenadora da comunidade Santa Rita de Cássia. E desde o primeiro momento que eu entrei naquela igreja, naquela capela, eu senti a cor, era uma cor muito fúnebre, uma cor cinza, que não tinha muita vida. Na igreja. Na igreja de Santa Rita. E foi me tocando. Faz quatro anos que eu sou coordenadora lá. E teve, agora no final de outubro, ficou muito forte aquilo na minha cabeça. Tem que trocar essa cor, tem que trocar essa cor. A Santa Rita, ela é a causa, né? Resolve todos os problemas impossíveis. Mas ela também queria uma vontade dela. Ah. Ela estava com uma vontade de que mudasse a cor da igreja. Aí eu fui conversar com alguns fiéis antigos e eles falaram assim pra mim, Rose, a igreja, ela tinha um azul, um azul da cor do céu. Ela não tinha essa cor fúnebre. Eles mudaram a cor porque parece que as pessoas iam lá, muitas pessoas, devotas, e acabavam pôndo o pé na parede. E acabavam sujando o pintor de cinza. Aí eu falei assim, Santa Rita, vou tentar arrumar a tinta pra trocar. Falei com o pároco, né? Padre Kleber, vamos trocar. O senhor autoriza a trocar a cor da igreja? Ele falou, só que a gente não tem caixa. Eu falei, não tem importância. E eu vou providenciar. Aí falei com o amigo, deu um pouquinho. Falei com o outro, deu um pouquinho. Mas não era suficiente. Aí teve um dia que eu cheguei na frente da imagem e falei, Santa Rita, eu sou a danada. A senhora providencia... É uma intimidade, casada. É, minha amiga. A senhora providencia a tinta. Porque se a senhora quer que mude a casa da senhora, a gente não tem financeiramente pra pagar, né? Não tem condição. Olha, gente. É, assim, muito emocionante. Eu me arrepio todas as vezes que eu lembro disso. Eu estava com um grupo de jovens lá na igreja esse dia. E chegou uma pessoa e falou, Rose, eu queria fazer uma doação. Aí eu falei, ah, tudo bem. As pessoas me dão vinte reais, trinta reais. Depois você me traz. Não tem importância. Pode dar no dia da missa, na oferta. Não, é uma coisa... Depois você me traz. É uma grande quantia. Quando ela falou assim, é uma grande quantia. Eu já comecei a chorar. Porque eu falei, a vontade de Santa Rita se fez presente. A mulher, gente, é impressionante. É o amor de Santa Rita pelo povo e também pela casa dela. Na hora, a quantidade... Olha, a quantia de dinheiro que ela deu, que ela depositou na minha conta pra me comprar tinta, foi exatamente o valor que eu precisava pra pintar dentro da igreja. Oh, meu Deus. Não sobrou nem um centavo. O dinheiro que a senhora... Olha só, ela usou uma pessoa que pediu uma graça pra ela, conseguiu a graça e quis retribuir a Santa Rita. E a Santa Rita já tava... Como eu falei, ela é uma danada. Ela já estava pensando na casa dela. Então ela providenciou e nós pintamos a igreja. Eu ajoelhei nos pés da imagem lá na nossa comunidade. Eu agradeci pra Santa Rita. Pra senhora, nem nada é impossível. Nem pra senhora, porque a senhora queria mudar essa cor da sua casa. E com muitos anos, aquela flor fúnebre, que dava uma tristeza. Agora vocês estão convidados aí lá, na nossa comunidade. E vocês sentirem, quando vocês entram lá dentro, vocês sentem que agora é uma paz, é um amor, é um carinho. Bacana. Nada é impossível pra Deus. Olha aí, Santa Terezinha provando pra nós essa verdade. Eu acho bacana você falar que não sobrou nem um centavo. Às vezes eu falo assim, nossa, mas por que a Santa não mandou um pouquinho mais, né? Porque o dinheiro era só pra aquela pintura. Desculpa, falei Santa Terezinha. Santa Rita. Corrigindo aqui. Obrigado, Priscila. Aqui a gente. A Priscila não deixou morrida sozinha, né? Mas então, por que que ela mandou quantia exata? Mandou assim, tu centavinhas. Às vezes você preocupa, né? Como eu tava dizendo. Por que que não mandou um pouquinho a mais? Pra gente ter certeza de que é um milagre. Porque tem gente que sempre fala, né? Ah, não. Mas se fosse ela mesma, tá vendo? Foi a mais, não foi o valor. Sempre tem os questionadores. Aqueles, é... Como é que é aquele que só... Eu só vejo se eu tocar, como é que é? Que nem São Tomé. É. Tem que tocar pra acreditar. Então, assim, o milagre é perfeito. Tá aqui. Quanto é que você precisa? Olha aqui. Nossa, é milagre. É exatamente o que eu preciso. Foi maravilhosa a obra que ela fez antes. Porque ela fez uma pessoa conseguir uma grande graça. E a pessoa vir atrás de mim. Sim. Doar essa quantia que eu tava precisando pra terminar a obra. Foi costurando tudo, né? Que bacana. E qual é o recado que vocês duas deixam aí pro povo sertanejo? Povo de fé. A respeito de Santa Rita. É verdade isso? Nada impossível pra Deus? Pela intercessão de Santa Rita. Esses milagres acontecem? Vocês já disseram? Mas testemunha pro povo aí? Sem sombra de dúvidas. É pedir. Porque o próprio Deus fala, né? Que a gente tem que pedir. Não é verdade? Sim. Que vai receber. E é isso. Porque Santa Rita, ela realmente intercede. Na hora certa. Conforme nós merecemos. Amém. E a gente sabe que tudo isso depende da nossa fé. Bacana. A gente acreditando. Tudo é possível pela força da oração, como nós dizemos. Sim. E nós, né? Que temos, praticamente moramos em áreas rurais. Que frequentamos a comunidade em área rural. A gente vê a dificuldade que temos pra continuar evangelizando. Continuar rezando um terço. Mas a gente nunca desiste. Isso. Porque tem um Deus maior e uma santa que tá sempre intercedendo por nós. Fala pra nós aí, Rosemary. Com certeza. A Santa Rita, ela é uma grande intercessora junto a Deus mesmo. A gente pede, pode ter certeza que vai acreditar. Acontecer. Não é você ficar pensando, ai, será que vai acontecer? Não. Você pediu, pode ter certeza. Ela vai realizar. Sabe por que que ela realiza, minha gente? O povo sertanejo? Porque a gente tem que ter coragem de levantar a bunda da cadeira, do sofá e fazer a nossa parte. Senão não tem jeito, né? A fé é a ação. Com certeza. A fé é você se movimentar. Eu peço, mas eu também faço. Eu me comprometo. Eu faço aquilo que me compete. Não adianta eu querer pedir as graças de Deus, mas viver atolado numa vida de pecado, uma vida desregrada. Alô, povo sertanejo. Vem com nós. Vamos caminhar com Deus. Vamos pedir a intercessão dos santos, mas também fazer a nossa parte. E aí a coisa acontece. Sim, com certeza. E aí, fala aí. Você também é amiga de Santa Rita? Eu assino embaixo de tudo que foi compartilhado. Eu creio num Deus que nos motiva a pedir e creio num povo que pede com fé e espera. Fé é isso, né? É acreditar que Deus pode fazer o impossível. Aquilo que Santa Rita realiza nas nossas vidas, os milagres que nós recebemos pelas mãos de Santa Rita, é a prova de que nós precisamos insistir na oração. A oração é a via. A oração é o meio de nós experimentarmos o impossível do Senhor. Porque o possível nós já realizamos nessa terra. Sim, é verdade. É aquilo que você disse. É a nossa parte. Mas o impossível é o Senhor. É o Senhor. Santa Rita, tão esperta, pegou essa frase tão poderosa de São Lucas, capítulo 1, 37. Para Deus, nada é impossível. E fez dela a sua oração para a vida inteira. Quando ela rezou para ser freira e não pôde, ela continuou rezando, acreditando. Quando ela estava diante de um matrimônio fracassado, porque o seu marido era agressivo, era estúpido, era levado ao alcoolismo. Ela continuou acreditando nesse Deus e declarando que para Deus nada é impossível. Quando ela teve os dois filhos e os dois filhos foram rebeldes, ela continuou acreditando. Quando o marido se converteu, ela continuou declarando para Deus nada é impossível. E quando o seu esposo morreu, foi assassinado e os filhos quiseram assassinar o assassino do marido, ela continuou declarando para Deus nada é impossível. Entregou a sua vida, sua família, os seus filhos nas mãos de Deus. E aí sim, quando ela experimentou de tudo nessa terra, Deus falou, agora eu vou fazer a sua vontade. Olha só. Levou ela para um convento e ela morreu ali, entregue a Deus, do jeito que ela sonhou a vida inteira. Então nós precisamos seguir o exemplo de Santa Rita. Para Deus nada é impossível. Guardar essa frase no nosso coração, rezar e continuar acreditando. A via para o impossível é a oração. Eu queria chamar aqui o Padre Luiz Paulo para ajudar a gente a encerrar esse programa com a oração, com a bênção. E depois você canta para nós, Marília. Que música que você vai cantar? Quem impedirá? Quem impedirá? Então vamos, vamos cantar sim. Você que sabe, se você tiver uma outra aí. Padre, bem-vindo. Pode chegar aqui do meu lado. Bem-vindo. O Padre Luiz Paulo já esteve aqui no programa Canção Nova Sertaneja por duas vezes e voltou. Muito bem-vindo, Padre. Pode dar a bênção para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia. Desça sobre cada um de vós. Vossas famílias, vossos lares. Como a oração foi colocada no momento inicial. Por todos os pedidos que hoje nós trouxemos em nosso coração. Por intermédio de Santa Rita de Cássia. Desça sobre todos vós. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu agradeço as queridas Nilva, Rosimari. Rosimari, pronto. Bem-vindas sempre ao Canção Nova Sertaneja. Viu? Obrigado pela participação de vocês. Agradeço também Marília Melo pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Vai voltar, viu? Com certeza. Obrigado, Roberto, querido. Obrigado, meu amigo. Obrigado, finalmente foi um programa abençoado. Peço a Deus que muitos impossíveis aconteçam durante a apresentação desse programa. Amém. Vai voltar também, viu? Padre, obrigado mais uma vez. Canta pra gente. Vamos cantar. Quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá, agendo Deus, quem impedirá, quem impedirá. Quem impedirá, não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, confia nele, e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, e ele tudo fará. Deus livra o Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão, pelo poder da oração. Deus livra o Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão, pelo poder da oração. Solta sua voz e declara, quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá, agendo Deus, quem impedirá. Quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá, agendo Deus, quem impedirá. Ninguém poderá impedir o agir do Senhor, jamais. Até domingo que vem, se Deus quiser, mais um Canção Nova sertaneja. Santa Rita de Cárcia, rogai por nós. Santa Rita de Cárcia, rogai por nós.